Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez rapaziada mais um vídeo aí ensinando vocês a como colocar estádios aqui no PES 21 ou no Futebol Life 2024, tá? Funciona para os dois, beleza? Então vamos lá, sem muita relação, se você não conhece o canal, se inscreva aí, por favor, deixa o like, a única coisa que eu peço para vocês aqui no começo, gosta desse tipo de conteúdo, gosta do canal, deixa o like, cara? Seu like ajuda muito na divulgação do vídeo, muito mesmo, por isso que a gente sempre pede aqui no comecinho do vídeo, tá? Porque ajuda demais na divulgação do vídeo, sabe? É a diferença do YouTube mandar o meu vídeo para mais pessoas ou ele não mandar mais o meu vídeo, beleza? Então é isso aí rapaziada, vamos embora! Bom, estamos aqui já, vocês podem ver estádio aqui da França dessa vez, né? Temos 29 estádios aqui da França, tá? Temos 29 estádios, ou seja, a gente vai ter aí praticamente a Ligue 1 inteira e algumas partes ali da Ligue 2, tá? Eu acho que é Ligue 2, se eu não me engano é Ligue 2, não sei, beleza? Então vamos lá, recorta aqui, ó, botão direito do mouse e vem aqui em recortar, minimiza, vem aqui no jogo de vocês, tanto no Futebol Life quanto no PES 2021, tanto faz, vai aqui em Cider Addons, no Smoke Patch, né? Que é o PES 2021, vai estar lá, é... Cider 21, é só vocês acharem a pasta Contente, Stations, vem aqui, cola aqui dentro, pronto, colou aqui dentro, já está feito o primeiro passo, vamos voltar lá, abre aqui o Map Team, tá? Esse Map Team aqui, vamos aqui abrir e vamos procurar aqui França, tá? Então tá aqui, ó, França, temos aqui Ligue 1 e Ligue 2, vocês podem ver aqui vários e vários estádios, né? Ir a França é mais difícil de achar ainda, tá? Mais difícil ainda, beleza? Só vem aqui, seleciona todos eles, CTRL C, minimiza aqui, volta lá, né? Vamos voltar lá onde está o nosso jogo, o estádio, abre aqui o Map Teams que está aqui dentro, ó, beleza? Pode rolar lá pra baixo, dá um Enter aqui, normal, CTRL V, pronto, já está aqui os seus estádios, só você pegar aqui, salvar, pronto, salvou, já está tudo certo, pode fechar, pode fechar aqui também, os estádios já estão instalados e prontos para serem jogados, beleza? Eu vou fazer bastante tutorial desse aqui, tá? Bem rapidinho pra vocês mesmo, porque eu preciso me livrar desses estádios aqui, eu vou colocar pra vocês lá, mas depois eu vou excluir, por quê? É muito, mas muito pesado, acaba com a memória do meu PC praticamente, são mais de 150 GB que eu baixei de estádios aqui, os que ficou dão 150 GB por aí, os que eu tirei, estava dando 290 GB, então é muita coisa, tá? Então eu vou trazer das principais ligas, que é o que mais interessa mesmo, beleza? E é isso aí, agora pode fechar aqui e fecha, mas o mais importante de tudo, antes de abrir o seu jogo, vem aqui no Cider, dá um sim aqui e pronto. Você sempre antes de abrir seu jogo, tem que abrir o Cider e deixar ele aberto, você pode até minimizar ele aqui, mas não fecha ele, deixa ele sempre aberto, beleza? Mas é isso aí, rapaziada, eu vou ficando por aqui, eu espero aí que vocês tenham curtido o vídeo, vídeo rapidinho pra vocês aí de um tutorial, podem fazer tranquilamente, os estádios vão funcionar, foram testados por mim, todos eles foram testados, tá? Senão eu não ia trazer aqui pro canal de jeito nenhum. Então eu já tinha, eu já fiz um vídeo mostrando dos estádios e tudo mais, como vocês vão fazer, mas dessa vez eu resolvi fazer separado pra vocês entenderem, se você, por exemplo, quer fazer, quer pegar os estádios só do Brasil, quer pegar os estádios só da França, quer pegar os da Inglaterra e tudo mais, quer fazer uma Master Liga, então é muito simples, muito fácil e não pesa tanto, tá? Se você pegar um estádio de cada liga ali, praticamente, se você pegar cada liga, você, por exemplo, quer pegar só a liga da Inglaterra, é muito simples, tá? É muito simples, faz ali tudo certinho e acabou, ele não vai pesar tanto, tá? Agora, se você quiser pegar todas as ligas, aí vai pesar, é óbvio, beleza? Mas é isso aí, rapaziada, se curtiu, por favor, deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante e ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Muito obrigado aos membros do canal, se você quiser ajudar mais ainda o canal, torne-se membro, em breve benefícios exclusivos, como, por exemplo, ver o vídeo aí com um dia de antecedência dos demais que não são membros, beleza? É isso aí, rapaziada, vou ficando por aqui, valeu e falou, tchau, tchau!